A vacina da gripe foi liberada para todos os moradores de Foz do Iguaçu, nesse sábado, dia 11 de junho, quando abriu o dia D de vacinação. E essa ação mobilizou quase 2 mil iguaçuenses a receberem a imunização. Moradores aguardavam ansiosos a segunda fase do dia D de vacinação, sendo que as doses da primeira fase foram ofertadas apenas para grupos prioritários. As doses foram distribuídas entre as cinco unidades básicas de saúde, localizadas uma em cada região da cidade. E os resultados foram muito satisfatórios. Confira só. Atendendo quase 2 mil usuários, o dia D de vacinação registrou 2.420 doses no total, sendo que 1.438 foram contra a influenza, 718 contra a covid-19, 66 doses contra a tríplice viral e 198 doses de rotina. Essa ação é essencial para a saúde dos brasileiros. Além dela prevenir contra a covid, a imunização ajuda a evitar o agravamento de doenças respiratórias que começam a aparecer no inverno.